Tô falando E aquele vídeo da senhora No dentista Que o dentista Nem pra cair um bot Pra dar que o preferem fugir Que isso E aquele vídeo da senhora Que tá no dentista Aí o O Doutor lá Você usa pelo dental? Ela não Eu sou evangélica, sabe? Ah, cara Ele quebrou muito Ah, cara Eu uso pelo dental? Não, não É que eu sou evangélica, sabe? Nossa, o Matheusinho tava com a arma no single Que azar Nossa, e aí agora ele tirou a mira quando o jogador da BB saiu da pedra E ó, a BB chega na linha de game de novo, viu? Tô gostando de ver os dragõezinhos Nossa, olha o BRK Porque a F4 tá marcando E tem o oficial Zix lá em cima Posicionamento muito bom da BRK Posicionamento muito bom da BRK O Renan viu agora O Liu Boy deitou atrás da árvore Minha religião não permite É, né? Essa é evangélica, sabe? Minha religião não permite Posicionamento muito bem feito pelo Renan aqui Posicionamento da INTZ é bom Eu avisei Vamos ver o Renan Vai sair por aqui Vai aproveitar essas smokes A BRK é quem tem o posicionamento O big do big Lá é tão big Que dá pra ver todo mundo De todos os cantos De todas as direções do mapa Enquanto isso A INF caiu ali, viu? Sexto lugar Pra equipe da INF Não teve o que fazer O Riddick vem marcando A equipe da INTZ Que vai chegando Olha o Maia sendo finalizado Oxo, mama Meu O da BRK caiu Meu Deus, velho O que você pode fazer aí, louco? Liga todos Toca ideia com ele, pô? Meu Deus Quer ver a BRK entregar Por causa disso, velho É bala do Frog Pra cima de todo mundo Mas não tá acertando ninguém O Adrian Tá levantado Tá ali num cantinho de terra Dá pra clicar no Frog ali, viu? Vamos ver No Frog, perdão É, então Vai dar pra clicar O problema é se algum jogador Vai sair de frente, né? Tô tão pra direita Mandou um real Hum, sem um Você não é conquistador Mas tô doido pra te pegar Ué Será que pegou esse molotó? Você não é Eu achei que você ia mandar um Você não é conquistador Mas tá coroa Entendeu? Piadinha com o velho Joguei mais que tu, não? Joguei mais que tu, não? Sobrou ninguém lá na água Sobrou ele, né? Sobrou o Vivoqued Exatamente Conseguiu sair bem daquele Pixel Sobrou agora o Hugozinho Que tá preocupado Acho que bugou o touch dele, né? Só ia pra frente só Ah, o Lupus rodando kit Ah, eu nunca vi o Lupus rodando kit, cara Caiu, tomou um tapinha do gás ali Complicado Nossa E tipo assim O Cielo Ah, olha o Tiff Tá porra O Tiff rodou até 25 e 31 Pegou um top 5 22 e 1 25 e 31 3 minutos 2 posicionamentos 19 E 2 Tinha 7 equipes vivas Ele caiu em 5 Pegou 2 posicionamentos Faz a conta aí Pontinhos importantes Ele não viu, né? Os jogadores ali da Vivoqued Da INTZ embaixo Que é hit kill, né? Caiu Nossa, o Hideki É o cara a chave de tudo Não, a BRK tá a chave ali, né? Porque tu tá... Meu Deus Que que o... Caiu Olha o Neto, meu Ele desceu pra pescar o jogador da... Desceu, pegou Mas tem um jogador da Vivoqued ali, hein? Tem surpresa Que voz é essa mesmo? Mano, a BRK entregou a play, cara Era pra tá 3x3, mano O menino pulou do nada Que isso, Neto? O Neto foi buscar Pulou Meu Deus, ainda... O Neto Meu Deus do céu, velho Agora complicou Que é pouca vida E a BRK já tá posicionada Olha essa granada do Sirrozix, meu amigo Saiu, voltou Ai, meu Deus Agora a INTZ entregou Aí vem o Molotov Rideki já tá se rilando Gustazic já tá posicionado Matheus rastejando pelo lado esquerdo O Sirrozix rastejando pelo lado direito Vão se posicionar pra fazer a diagonal O Sirrozix quer buscar esse flanco BRK num endgame Entre INTZ e BRK nesse momento Vamos ver o Rideki Já tá rilado O Matheus vem fazendo O ruxadão tenta pegar na diagonal O Rideki tá com meia vida de novo Olha o Sirrozix também fazendo esse avanço Cadê o cara da BRK que tá lá do lado de fora, velho? Um jogador a menos Um jogador a menos Resolveu ajudar cedo, hein? Um drop shot Bom, eu não serviria pra ter uma câmera dessa aí Filmando, não Só que eu tenho uma aqui, né? Mas aquela ali, ela pega o ambiente todo, pô Eu não conseguiria Na GH mesmo eu tava aparecendo sem camisa o tempo todo Coçando o saco, passando pra lá e pra cá Eu nem sabia que tinha câmera Tu não percebe, tá ligado? Tchau